Aumente o som, aumente o som. Você vai curtir as melhores, as mais bombadas, as mais top. DJ, DJ, Jonathan, Jonathan. Vai pegar a nuca, só 2.500. Vou botar a palavra soltar. Pi, pi, piquezinha do escrito. Calma, respira, relaxa a noite. Tá, tá, tá. Alô, 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 alô. Falam sombri, falam sombri, falam sombri, falam sombri. Trava, para... Não, tá. Ela vai dester, dester, dester. A CIDADE NO BRASIL Vem te bem fazer amor 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 Para tudo, Makini do Youtube tá em outro patamar, valeu! Aspa, como facinho vai, dança mais que o Mike Condit Vem te bem fazer amor Vem te bem fazer amor Vem te bem fazer amor Ela vai de frente, ela vai de pão Pop Fic que F! Fic F! Tip Fic Fic F. A branches fá Acho fá Então não fassim vai Vai Deixa a 9x que imagina o di Ela vai de frente, ela vai de pó Ela vai de frente, ela vai de pó Ela vai de frente, ela vai de pó Só pa 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 Ou Ha ha Pipe Pipe Piquezinho do Skr Kalei pique moleque Vó botar Vó botar Vó botar Vó botar DJ, DJ que tá da Tocan, que ele vinho, que? Ela veio de má intenção, hoje ela quer sonca, 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 sonca Vou botar, bota sim, vou botar, bota sim, bota sim, bota sim Tu joga pra trás, de costa e encosta, de costa e encosta, de jeito baixo De jeito baixo, de sarre, tu gosta 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 Tu já sabe o macete, que hoje a prova da mulher é resistência Aí, máquina de YouTube, tá mais avançado que a NASA, né? Só o lançamento fora do normal Que maravilha, mas que delícia Quando elas vê a tropa passando De costa e encosta, de costa e encosta, de costa e encosta, de costa e encosta A danada pisca Toma no joelho, tu joga pra droga, pra droga, pra droga, pra droga Joga pra trás, joga pra trás, joga pra trás De jeito baixo, de sarre, tu gosta Joga pra trás, de costa e encosta De jeito baixo, de sarre, tu gosta De jeito baixo, de sarre, tu gosta Não fique meu bebê, tu já sabe o macete, que hoje a prova da mulher é resistência Não fique meu bebê, tu já sabe o macete, que hoje a prova da mulher é resistência Que maravilha, mas que delícia, quando elas vê a tropa passando De costa em costa, de costa em costa, de costa em costa, de costa em costa A bandada pisca A bandada pisca Piques induscria Piques induscria Vai, vai, vamo lá então Piques induscria Piques induscria Piques induscria Vai, vai, vamo lá então Piques induscria Piques induscria Piques induscria Piques induscria Piques induscria Piques induscria Vai, vai, vamo lá então Piques induscria 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 Pique induscria Picos induscria Pes Silvio Gera soltando fogo e eu canto Toma, toma, sacavaikana Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Tom, tom, tom Tum, toma… Viu, latão do morro pra correr perigo Disse que ela se amarrante Vou te apresentar minha glock de trinta tiro Duvido, garota, você não fica comigo Zarrano, tarra, pico, ela gostou do meu estilo Pegada de malvado e o rostinho diminuiu Zarrano, tarra, pico, ela gostou do meu estilo Pegada de malvado e o rostinho diminuiu Zarrano, tarra, pico, ela gostou do meu estilo Pegada de malvado e o rostinho diminuiu Te apresento meus amigos, hoje tu vai correr perigo Pegada de malvado e o rostinho diminuiu Zarrano, tarra, pico, ela gostou do meu estilo Subiu aqui no morro pra correr perigo Disse que ela se amarra Vou te apresentar minha glock de trinta tiro Duvido, garota, você não fica comigo Zarrano, tarra, pico, ela gostou do meu estilo Pegada de malvado e o rostinho diminuiu Zarrano, tarra, pico, ela gostou do meu estilo Pegada de malvado e o rostinho diminuiu Zarrano, tarra, pico, ela gostou do meu estilo Pegada de malvado e o rostinho diminuiu E a fazer dos meus amigos, tá corretido E pegando de mão de um homem, na outra já caiu E eu quero dar um jeito, eu quero dar um jeito E eu quero dar um jeito, eu quero dar um jeito Se prepara, que é seu que é ser que a novinha gosta dela É Vabu Vabu, na perereco, hoje você sai dos jovens, bancando das pernas E nos fredinha, malandro, se solta com o Black Império e dança na roda Dentro da base ela não tem vermelho Só é so peça danada Só é so peça danada Só é so peça danada E que tem dentro de você Só é so peça danada E que tem dentro de você Toma gostosa! Toma gostosa! Llama a ambulância que nós vai deixar ela torta Toma gostosa, toma gostosa Chama a ambulância que nós vai deixar ela torta Me machuca, hein, me bota Me machuca, hein, me bota Eu que agora tu rejuque Se prepara que essa é boa que a novinha gosta perto É Vabu Vabu, na perereco Hoje você sai do jogue, bancando das pernas É Vabu Vabu, na perereco Hoje você sai do jogue, bancando das pernas E nos prédinhos é malandro, se solta que é Black Império E dança na hora, dentro da base ela não tem vergonha Toma gostosa, toma gostosa Jama a ambulância que nós vai deixar ela torta Toma a gostosa, toma a gostosa Jama a ambulância que nós vai deixar ela torta Nunca fofo com a novinha, nunca fofo com a novinha Ela começou a rebolar, depois todo carinhoso Logo na preliminar, ela gosta quando eu beijo Devagar o pescoço dela, ela gosta quando eu chupo E podemos fazer uma grama com a novinha Outra pra lenta eu vou descendo e junto à barriga dela Quando ela já tá bolhada, ela me pede depressa Só bocada, 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 bocada Só bocada, bocada, moca, bocada Só bocada, bocada, bocada Só bocada, 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 bocada Não peitem, apenas a precisão Assim com moderação, esse é o canal do Maquinha e do Youtube, cuidado pra não ficar viciado Nunca fofo com a novinha, ela começou a rebolar, eu fui todo carinhoso logo na preliminar Ela gosta quando eu beijo devagar o pescoço dela, ela gosta quando eu chupo o vergonho No calento eu vou descendo e vou na barriga dela, quando ela já tá bolhada, ela me pede de imprensa Só cabucada, 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 cabucada Eu vou chamar os preparados, as que dançam na ponta do pé Eu vou chamar os preparados, as que dançam na ponta do pé Vai, ai, tem que ser brava mesmo, tem que ser brava, vai, vai Vai com a bunda, com a bunda Vai com a bunda no calcanhar Ai, ai, tem que ser brava mesmo, tem que ser brava, vai, vai Vai com a bunda, com a bunda, com a bunda Eu vou chamar os preparados, as que dançam na ponta do pé Eu vou chamar os preparados, as que dançam na ponta do pé Vai, ai, tem que ser brava mesmo, tem que ser brava, vai, vai Vai, ai, tem que ser brava mesmo, tem que ser brava, vai, vai, vai Vamos usar pé aqui um pouco, com um bebê que a limpa de ensinar Edge o meu nome, você vai ter que escutar Fazendo diferente, crescendo sem te pisar Vamos gerir a energia, ela se querem me ensinar Ou é que vai de rique que trabalha sem seu sorte Tudo esse modo e multiplica sem parar Como é que eu tô pensando? Hoje só tô ouvindo ele, maquiagem do Youtube Hoje só tô ouvindo ele, maquiagem do Youtube Pão, pão, pão Pão, 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 pão Pão, 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 pão Pão, pão, pão Pão, 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 pão Pão, 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 pão 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 Pão, 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 pão Pão, 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 pão Pão, 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 pão Pão, 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 pão Pão, 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 pão E o que você acha? Então toma uma balinha, que hoje tem 17, tá cheio de naminha No cubinho, onde já acontecia festa Ela me chamou de canto leve, bebo camarote Vê se pode, vê se pode Eu encostar no camarote, só tem combo de asco Vê se pode, vê se pode Eu encostar no camarote, ela querer tomar o logo Quando não era bala laica, ela logo passa bode Quando não era bala laica, ela logo passa bode Vê se pode, vê se pode Eu encostar no camarote, ela querer tomar o logo Vê se pode, vê se pode Eu encostar no camarote, ela querer tomar o logo Brabi, 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 brabi Baio, 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 baio quem é bruto Brabi, 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 brabi Brabi falou que quer rave, bebida Que é bala pra ficar na brisa, na brisa Eu falei de bem, então toma uma balinha Que hoje tem 17, 16 de tabinha No cubinho, onde que acontecia festa Ela me chamou de canto leve, bebo camarote Vê se pode, vê se pode Eu encostar no camarote, só tem combo de asco Vê se pode Não peitem, apenas aprecie com moderação Esse é o canal do Máquina e do Youtube Cuidado pra não ficar viciado Ha ha Não era bala laica, ela logo passa bode Vê se pode, vê se pode Eu encostar no camarote, ela querer tomar o stop Vê se pode, vê se pode Eu encostar no camarote, ela querer tomar o stop O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado Hoje o papai tá chique Vou pagar com o bom, pra te levar pra suíte Vou bancar teu verdinho, pra te levar pra suíte Hoje é socadão, tá naquele pique Vou pagar com o bom, pra te levar pra suíte Vou bancar teu verdinho, pra te levar pra suíte Vou bancar teu verdinho, pra te levar pra suíte Vou bancar teu verdinho, pra te levar pra suíte Hoje é socadão, tá naquele pique Vou pagar com o bom, pra te levar pra suíte Vou bancar teu verdinho, pra te levar pra suíte Vou bancar teu verdinho, pra te levar pra suíte Se tentar quanta tropa, abro aqui com as pedritos Eu gosto de andar tranjado, gosto de andar perfumado Preste rola onde eu passo, conceito o rodo é o comentário E bater essa vida nem arrastando pra cima Nem arrastando pro lado, quando ela senta pra baixo Hoje o pai tá online, traz a carteira que eu te dou trabalho Na empresa dos malvados, você vai ser bem tratada Da noite é uma criança, vai voltar feliz da vida pra casa Ah, eu vou te jogar Ah, eu tô em outro patamar Ouro no meu pescoço tá brilhando Lá com a artilha marcada com a trilha Posito rodo e serviço não brinca O petebolha vai vir pra ele Ah, para tudo! Magni do Youtube tá em outro patamar, valeu! Cria de favela que botou bagulho doido Cria de favela que botou bagulho doido Ah, eu fiz o jogo virar Ah, eu tô em outro patamar Ouro no meu pescoço tá brilhando Lá com a artilha marcada com a trilha Posito rodo e serviço não brinca O petebolha vai vir pra ele Ah, eu fiz o jogo virar Ah, eu tô em outro patamar Ah, eu fiz o jogo virar Ah, eu tô em outro patamar Suat, ouvindo trabalho Suat, 팔�ido, perda, 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 perda Safada, indecente, coberta, marreta, ela me chamou Como de costume, nunca me assumi, mas Quando o assaltar me bater, o endereço você já sabe Pode ficar a conta, tem a base, malta, tem a espada Então, menina, se prepara, primeiro toma gato na sua cara Treinada, anda se vai na mão, dele te enlouquece Já me dá, se dá, se não, menina, se prepara, primeiro toma gato na sua cara Treinada, anda se vai na mão, dele te enlouquece Já me sou nada, então, menina, se prepara, primeiro toma gato na sua cara Treinada, anda se vai na mão, ele te enlouquece Já me sou nada, então, menina, se prepara, primeiro toma gato na sua cara Treinada, namastos discípulos, grande o dia-de-do-de-do-beste E avocinada, avocinada, então menina se prepara Prepara, prepara Sua tinta, bom dia Então menina se prepara Prepara, não adianta Não adianta, não adianta Salva, endereça é tímico Pegar, barretar, ela me chamou Como de costume, nunca me assumi Mas quando a saudade bater Eu entendeço, você já sabe Pode ficar a conta, ter a base Mal da tempo, faz parte Então menina, se entregar Aí, máquina de YouTube Tá mais avançado que a NASA, né? Só o lançamento fora do normal Então menina, se prepara Primeiro toma jack Na cara, treinada Então menina, se prepara Primeiro toma jack Na sua cara Treinar Quero ver que te enlouquece Já me ensinava Então menina, se prepara 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 Então menina, se prepara 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 Homem é pra sentar Vocês voceis querem amar Homem é pra sentar Vocês, vocês querem amar Homem é pra sentar Vocês, vocês querem amar É por isso que sofre É por isso que sofre É por isso que sofre Eu falo no tempão, abraço o papo quem quiser Sou a quebra barraco, sempre sente bem mulher Eu falo no tempão, abraço o papo quem quiser Desse mal eu não sofro porque eu gosto é de mulher Eu falo no tempão, abraço o papo quem quiser Sou a quebra barraco, sempre sente bem mulher Eu falo no tempão, abraço o papo quem quiser Desse mal eu não sofro porque eu gosto é de mulher É por isso que sofre, é por isso que sofre, é por isso que sofre, é por isso que sofre Então foge Ei, 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 ei Especialmente, pra todas elas fiz esse beat, só pra ver elas descendo, descendo, descendo O chão na via, na via, na via, na via Não peitem, apenas apreciem com a moderação Esse é o canal do Maquinho do Youtube, cuidado pra não ficar viciado, haha O chão na via, na via Especialmente, pra todas elas fiz esse beat, só pra ver elas descendo, descendo, descendo O chão na via, na via, na via, na via Vou jogar na tua cara, de quando sei que tu gosta Posso rebolar de frente, posso rebolar de costa Dançando, eu te provoco, quero ir se tu aguenta Sequência do love, love, sequência de sedução Ikuze, kaji! Joga pra mim, olha pra trás, tá gostoso, eu quero mais Joga pra mim, olha pra trás, tá gostoso, eu quero mais Samba pra mim, olha quanta, está em gostos de dizer, que quero mais Samba pra mim, olha quanta, está em gostos de dizer, que quero mais Vai, 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 vai Quando eu vi aquela coisa passando na minha frente, eu viajando em movimento Na hora a minha mente passa o porto, repete, imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura, tudo deve ser a cura, por não vale o sufimento Nem tem que descurar, nem deve ser pura, mas ninguém é puro mesmo Vai com viagem de avião, nós princesa, nós pensamos Vai com o voto do malvadão Vai, vai, calma Ela joga, beija, cascarão Vai, 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 vai Pesão, vai, com calma no coração Não tenho viagem de avião, nós princesa, nós pensamos Vai com o voto do malvadão Vai, vai, calma Ela joga, beija, cascarão Pesão, vai, com calma no coração Fica de, fica de fato Vai, vai, calma Hoje só tô ouvindo ele Maquinha do Youtube Não tem que dar, sem meu nome, destranca em vento Traga com o gosto aqui em casa Se a gente não tiver fria, tu deixa que eu esquento E eu vou passar na tua casa Pra dar um beijo na diagem, chama-se por cento Viajei com a fama no balão Sempre hoje na dimensão Pra margar, machuca o meu coração É o cara do primo, seu malvadão Vai com o vapor na direção Vai, vai, calma, cilicão Deixa ela passar Com câmera lenta Até vagabundo se orienta Usa no calçadão Aí todo povo comenta No penteiro dela se comenta Não tem que dar, sem meu nome, no carimbão Tos morrindo, essa bunda tem fermento Na hora a minha mente Pessoal, quando ele fala Eu marco o maluco, o barulhento Não tem que dar um curado Deve ser a procura, eu compara esse fimento Eu nem tenho a procura Deve ser a procura, mas ninguém é puro mesmo Vai com viagem de avião Uma princesa e a porta Se bate com o fato do malvadão Vai, vai, calma Ela joga, deixa, fica a onda Vai, vai, calma Desão, vai, com calma no coração Pum, papo, papo Não tem que dar viagem de avião Com muito jeito com a expressão Vai, vai, com malvadão Vai, vai, calma Ela joga, deixa, fica a onda Vai, vai, calma Desão, vai, com calma no coração Fica, 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 Gebado Pai, vai, calma Pai, pá, puta Pai, pá, puta P.P. DJ DJ TJ Jonathan 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 A CIDADE NO BRASIL